Eu não sei quem eu sou, tá? Então, o que é de mim hoje que não é meu? O que é a minha irmã? Se a gente parar pra analisar, o que eu gosto de fazer? Por que eu tô fazendo isso? Isso aqui vem de mim mesmo ou é de alguma coisa do meu passado? Eu mesma tinha muita vergonha de não ter dinheiro quando eu era mais jovem. Minha família ia ser simples, entendeu? Meu alcovetejo na rua. E aí, um dia na escola, eu dei o meu telefone, o número do meu telefone lá pra uma amiga e o pessoal que tava do lado falou, olha, esse é o orelhão que me instalou na porta da casa dela. Te zoaram. Me zoaram. Eu fiquei com tanta dor com isso e eu segui a vida a partir daí. Isso dois anos atrás eu relembrei o meu passado pra me entender por que eu tava colhendo tanta dor. Então, assim, é um processo de analisar por que eu negava dinheiro sempre que eu queria dinheiro. Você se sente rico e você não é? Ou seja, tudo bem, você se sente rico. Mas aí a oportunidade de alguém vir até você te ajudar não vai aparecer, porque você emana que você já tem. Então, até ali... Então, você tá bloqueando uma situação. Uma ajuda, por exemplo. Alguém viria pra me ajudar, só que eu falava, não, eu tenho tudo. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu tava no mundo, eu tava na Austrália. Entender essas minhas dores. E isso foi no processo de limpeza cármica que eu passo com meus alunos. Eu tava fazendo lá a limpeza, eu ficava o dia inteiro escrevendo. Essa limpeza era um mantra que eu ficava escrevendo, porque quando eu tô fazendo a limpeza, eu aguentava ficar na tensão. Hoje eu não preciso. Mas pra quem tá começando, tem esse processo que ela pode ficar lá, porque daí ela vai ter os insights. E aí eu lembrei dessa história do Juju, do Orelhão. Desde aquele momento, eu comecei a fingir que eu era rica. Pra não fazer vergonha de novo. Então, assim, eu não vendia nada, porque quem vende é o quê? Pra mim, na minha concepção, só vende Juju na rua quem não tem dinheiro. Então, meu pai é rico, não preciso mais disso. Eu fazia tudo pra provar as pessoas que eu era rica e tinha dinheiro. Inclusive, com o meu Instagram, quando eu comecei. Eu tinha vergonha de cobrar, eu tinha vergonha de pegar dinheiro na minha mão. Então, eu tinha uma crença lá que me limitava. Quando eu identifiquei essa crença de criança, desbloqueou tudo. Então, eu falo, o processo de se conhecer, de entender o que é os seus limites, por que a sua vida é difícil e o do pulando do vizinho seu não é, é simplesmente um processo de consciência, de padrão de pensamento, de padrão de verdade, que a sua mãe... Na vida da sua mãe era real, mas na sua não precisa ser. Na vida do seu tio é real, mas na sua não é. Então, assim, é isso. Consciência é tudo. Tudo que você acredita que é real, é real. Essa é a frase mais certa que eu já ouvi na minha vida. Entendeu? E uma coisa que você falou aí, que... Desculpa te interromper, porque isso daqui faz total gancho com o que você falou. Eu, particularmente, sempre gostei muito de futebol. E tem um jogador que sempre foi muito questionado, por questionar o Ronaldo. E ele, há muito tempo atrás, as pessoas perguntavam pra ele quem que era o melhor jogador da história. Ele falava que era ele. Eu sou o melhor jogador da história. E ele teve a oportunidade de repetir diversas vezes a oportunidade de ser o melhor jogador do mundo. Então, assim, diante de tudo que você tá falando, não é que você fica imaginando, tipo assim, vamos supor, eu sou pobre ou eu vou ficar imaginando que eu sou rico? Não, eu estou pobre. Eu não sou isso aqui. Então, tudo bem, mano. Mas não é uma questão de falar, eu sou pobre. Às vezes é uma questão de você... O que que é pra você ser pobre? Entendeu? O sentimento de ser pobre é o quê? Que causa. Entendeu? É porque a maioria das pessoas fala, eu sou pobre. E aí você continua sendo pobre. Você sente que você é pobre e você permanece pobre. Agora, você fala, não. Eu estou em uma situação que eu posso melhorar. Você sempre vai ter que sentir que você está no caminho do próximo... Do degrau que você vai alcançar. Então, por isso que eu falo ação o tempo inteiro. Então, se eu sinto hoje que eu não tenho o necessário, qual a minha vontade? É ter o necessário. Então, o que que eu tenho que fazer pra não ter o necessário? Sempre avante. Sempre avante. Não parar nunca e falar, eu sou pobre, assim mesmo. Ai, pelo céu, eu dou vida, né? Não. O que que é que eu vim fazer aqui? O que que eu posso fazer mais? Se eu estou fazendo isso lá no meu trabalho, por exemplo, a mídia social. O que que eu posso fazer hoje com a internet? Que tem hotmart, tem um monte de coisa que você pode expandir curso. O que que eu sei fazer? Às vezes ligar um computador que tem uma vozinha lá, uma escola, um monte de gente aí que não sabe nem ligar o computador. Então, assim, hoje, você vai num grupo do Facebook, vê lá a galera querendo comprar casa, querendo comprar alguma coisa. Se tem alguém querendo comprar, deixa eu achar alguém que está querendo vender. Então, assim, é uma questão de virar a chave. Entendeu? Você pode fazer qualquer coisa. Você não precisa ser nada e pode ser tudo. Mas as ações, tem um monte de coisa que as pessoas podem fazer e às vezes elas estão lá voltadas pelo que ela aprendeu na profissão. Por um parâmetro lá que, ah, eu só consegui ganhar dois mil reais por mês. E aí, quando você vê que existem várias ações que eu... Deixa eu tentar uma coisa que eu nunca fiz, aí você acha novo. Porque nesse parâmetro de tudo que eu já vivi, você tem que pegar ele e colocar numa bagagem e falar tchau. Eu vivi isso 29 anos, agora eu quero um novo. O que que é que eu nunca fiz que eu quero fazer? Ah, vou ser modelo fitness, tá? Uma semana com o modelo fitness eu ganhava mais do que eu ganhava no próprio banco. Entendeu? Então, assim, o novo está sempre aberto. Mil oportunidades. Ah, eu sei, eu sei, sou estiloso. Vou fazer foto para a loja. Não vou ligar para a loja, sou diferente. Não sei, tem um milhão de coisas aí dentro. Ah, eu gosto de jogar bola. Vou ensinar alguém um passinho ali que eu sei, vou fazer pela internet. Então, existe um milhão de coisinhas bobas que às vezes a gente pensa, ah, todo mundo sabe e não sabe. É o seu diferencial, né? Eu mesmo. Eu sabia tudo de Photoshop, sei fazer tudo o que você pensar de website, não sei o quê. E eu falava que, cara, isso é muito simples, todo mundo sabe. Como é uma facilidade para mim, eu achava que todo mundo fazia. Então, eu nunca falei para fazer isso. Entendeu? Então, assim, ah, sei fazer Instagram, sei marketing digital. Tudo aconteceu na minha vida e eu não sabia que era tão difícil para as pessoas. Hoje eu sei que Bitcoin, invista em Bitcoin. Tem um monte de gente que não sabe Bitcoin, não sabe nem o que é isso. Entendeu? Então, assim, o mínimo que você aprender, você começa a doar, você começa a ensinar para as pessoas. E o universo é esse processo de eu estou aprendendo e doando. Entendeu? E aí vai vir uma outra maré de evolução que você entra nela para somar com a galera. É uma onda que está todo mundo indo. E aí, esse é o momento agora de todo mundo fazer uma coisinha diferente. Igual, dá todo mundo em casa. Então, o que eu posso fazer? O seu filho. Não falo nada. Entendeu? Meu filho está na ceneira que vai me ensinar. Então, deixa ele pôr o dedo na tomada, que às vezes ele vai mexer na tomada de um jeito, vai descobrir uma coisa que eu nunca nem imaginei que a tomada funcionava daquele jeito. Ele mexeu e funcionou. Então, assim, sabe? Aquela liberdade do ser, de ser da sua namorada, ser o que ela sonhar de ser. Ah, ontem ela queria ser modelo, agora não quer mais. Tudo bem. Sabe? Então, assim, é mexer nesse avatar, que às vezes a gente quer perpetuar um carácter, entendeu? Um personagem. E é onde a gente fica no fundo do poço. Entende? Porque o próximo passo está ali. Sempre tem um caminho diferente. Entendeu? Esse mundo digital, eu amo o mercado de internet. Porque eu acho que você tem possibilidade, quando você está fazendo alguma coisa de dentro, não interessa a informação que você está passando. Se você está passando com a alma, de verdade, aquilo que você é, o mundo inteiro conspira a seu favor. Quando eu saí para o mundo para me descobrir, as portas se abriram para mim. Todo lugar que eu vi, o lugar surf, entendeu? As pessoas me recebiam com o maior amor, sem nem saber quem eu era. Então, assim, eu não tive uma limitação. Quando você está preparado para ser, descobrir o seu ser profundo, o universo inteiro abre as portas para você. Você já trabalhou com muita coisa? Você já fez muita coisa? Eu já trabalhei com tudo. Nossa, que doideu. O que você já fez assim? Já foi repórter? Eu já comecei. Eu comecei como babaco, fui secretária, trabalhei com corretora de grãos. Depois trabalhei no escritório de advocacia, contabilidade. Trabalhei na Unimed por nove anos. Depois trabalhei no banco. Não, tudo o que você pensar. Depois eu investi em Bitcoin, Marte Multinível. Tudo o que você pensar. Atualizando o website. Depois eu ajudei um rapaz no Marte dele lá de Miami, da loja de celular dele, que era o menino que eu ficava na casa dele. E, assim, onde eu vou, aí na Austrália, no reiki, fazer reiki nos animais lá. Tinha um cavalo de corrida, eu fazia reiki nos animais. Então, todo lugar que eu ia, eu tinha uma profissão onde eu fazia uma coisa diferente. Porque a situação... Você reinventava. Personal. Daí, na Austrália, eu ajudei o senhor na questão de personal do trailer. Ele tava gordinho, tava com peso. Eu ajudei ele a perder peso, uma dieta, alimentação, diferente. E ficava pregando a sua alimentação. Você acredita no café? O café vai te emagrecer. Emagrece. Então, sabe? Todo lugar que você vai, você vai reinventando. O que a situação pede? Ah, então tem alguém precisando da Fernanda pra criar um Instagram. Eu crio Instagram pras pessoas e dou. Eu tenho três Instagrams. Eu adoro criar Instagram, conteúdo. Então, assim, tem alguém que tá querendo começar no marketing digital, quer fazer alguma coisa desse âmbito espiritual. Eu ajudo. Entendeu? Eu gosto de fazer arte, de criar coisas, de criar ideias. Todo dia eu tenho uma ideia diferente. Essa é a dificuldade. Porque daí eu nunca sei. Igual hoje, eu já pensei em criar um grupo de criadoras, de mulheres criadoras. Aí, não. Vamos criar um criador consciente. Então, assim, é muita coisa. E eu só vou muito fundo no negócio. Então, quando eu aprendo o negócio, eu vou... Eu esgoto ele. Aí, depois, eu quero ir pro próximo. Então, essa característica de estar mudando foi muito da ressonância harmônica. Porque daí, toda vez que eu pedi uma consciência nova, eu queria fazer o que o autor fazia. Porque eu pegava a consciência dele, né? Olha, enquanto você tava falando isso aí, eu tive uma visão aqui. Sério, você disse que quando você tá nessa energia, quando você tá nessa verdade, você se preenche tanto de objetivos e coisas boas. E aí, o que que eu comecei a pensar que enquanto você tava falando? Tipo assim, ah, tem tanta coisa, eu gosto de criar. Começou vindo na minha mente, tipo assim, um círculo. Um círculo de coisas boas e de coisas que você tá querendo, que você quer que vim. E aí, vem a doença. A doença tenta entrar nesse círculo, ela bate e sai. Ela vai embora, ela não tira. Um círculo aqui. Vai bater e vai sair. Você vai entrar numa frequência, numa onda, que vai bater e sair. Você tem tempo pra pensar e pra criar no que você quer pra sua vida. O que você não quer, você não consegue nem ver. É numa espiral, né? Você vai sentir, a energia vai vindo assim. E é igual eu falo, se você não cair numa energia de depressão, ah, tipo assim, as pessoas só caem nessa tristeza se elas forem ver noticiário. Então, eu, tipo assim, livros. Vai ler livro, vai entender. Porque as pessoas às vezes quer passar pelo livro. Hoje eu falo, meu, vive o livro que você lê. Ah, se o cara falou, fica com o zóio aberto ali, e faz meditação contemplativa, faça. Entendeu? Para de estar fazendo e vive o livro. Porque um livro pode mudar a sua vida se você viver ele. Entendeu? Então, esses livros mesmo do Hélio, eu vivo eles. O tempo inteiro. Todos os dias, acordei, eu passo um pouquinho ali, eu vou lá e abro o livro e ver o que é a mensagem. Meio livro e convido mais. Eu já li mil vezes traduzi. Então, o que acontece? Eu vivo aquilo lá de novo. E todo dia tem uma mensagem direta pra você. É a mesma coisa do tarô. Eu aprendi tarô também. É a mesma coisa. É a energia do dia. Vou lá e tiro uma carta de tarô pra mim. Às vezes eu vou ler pra alguém, mas não é o que eu faço pra ganhar dinheiro nem nada. Mas tudo te ensina que a energia que você tem ali, que você tá emanando, ela tem um caminho que ela vai seguir, se você continuar nela. Então, a gente tem que estar na energia de criação o tempo inteiro. Então, ai, cansei desse trabalho? Deixa eu fazer o outro. Sabe? Só uma criação. A gente tem que ter um sonho. É igual eu falo, o sonho é porque as pessoas hoje não têm sonho. Tá todo mundo vivendo o sonho de alguém. Então, ai, tem um chefe. Ou você é criado, ou você é criado. Então, se você não tá criando nada, você tá sendo criado. Você tá fazendo alguma coisa que alguém sonhou pra você. E aí, a gente tá deixando a oportunidade de criar o que a gente veio fazer aqui pra servir o sonho de alguém por preguiça de ser grande. Muita gente tem preguiça de responsabilidade. A auto-sabotagem pura. Porque todo mundo tem potencial. Não interessa. Entendeu? Às vezes até a forma de você Ah, eu sei limpar o vidro. Deixa eu te fazer um curso aqui de limpador de vidro. Não interessa. Entendeu? O que você tem, o que você é, você tem que ter uma mensagem boa pra passar. Se você não tem nada hoje pra passar, é porque você ainda tá cego todo mundo menos você. Entendeu? Então, quando você acha você, é muito grande isso. É muito interessante. Ah, então o que eu quero pra mim hoje? É isso. O que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Vai lá e faz. O tempo inteiro. Novo, 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 novo. Eu entrei na internet, vi uma coisa nova, deixa eu testar. Assim você não para. E assim não tem limite pra você. E as pessoas vão vindo junto. Tem um monte de gente esperando a inspiração, a motivação pra vir junto. Porque a galera é muito dessa de acompanhar os outros. Então, agora nesse momento tá todo mundo procurando o que fazer. Veja o que você gosta de verdade. O que você faria sem ter que ninguém te pagar nada. Faz. Começa a fazer isso pra você ver. Normalmente é aí que tá o seu segredo. É o que perde horas fazendo. Entendeu? Eu fico procrete ali desenhando. Gosto de fazer arte. Gosto de biscuit. Eu gosto de um milhão de coisas. Então, assim, não tem repetição. Toda hora eu tô fazendo alguma coisa diferente. Porque eu sei aquele livro ali, pego o outro. Porque eu sei dessa teoria, eu vou pegar a outra. E é infinito. Entendeu? É infinito. A gente não pode parar. Entendeu? Eu vou pra uma coisa e fico lá 10 anos da minha vida. Tá perdendo. Tá perdendo. Verdade. A Pri falou que... A Yoni falou assim, sim, cada um de nós é exclusivo. Com 12 habilidades que depende de nós decidir usar. Sim. Exatamente. Usar é... Cada dia tá transcendendo isso, né? É... Cada dia tá transcendendo isso. É... Tá perdendo. Obrigado.